O Centro de Controle de Zoonoses inicia na segunda-feira a campanha de vacinação antirrábica aqui em Aracaju. A meta para este ano é vacinar cerca de 44 mil cães e 13 mil gatos. As informações agora ao vivo com a repórter Candice Matos. Candice, boa tarde. Eu mesmo vou vacinar lá em casa tem gato, tem cachorro. Já tô levando segunda-feira. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que nos assiste. É bom mesmo, hein? É bom mesmo para evitar qualquer tipo de transtorno, né? Ou situação de contágio dessa doença tão perigosa que é transmitida por esses animais. Essa vacinação, essa campanha de vacinação, Tiago, que começa na segunda-feira, ela vai ser dividida em três etapas. A gente está aqui no Centro de Controle de Zoonoses com o veterinário e coordenador dessa campanha, seu Gilberto França, e ele vai explicar como é que são essas etapas. Em princípio, seu Gilberto, vocês vão tentar visitar casa a casa, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos trabalhar as três primeiras semanas deste mês, começando a partir de segunda-feira, exceto o ano, feriado, sábado e domingo. Nós vamos estar vacinando, no primeiro dia vamos estar na Jabutiana, na Soledade e no Capucho, em três localidades. Na terça e quarta-feira, no bairro Santa Maria. Os demais dias na área de expansão, informando que essa vacinação será realizada casa a casa e que nós vamos ter a campanha de vacinação, dia D, no dia 12 de novembro, em todos, na área, na verdade, nós vamos trabalhar com 49 postos fixos na zona sul e, no dia 19 de novembro, na zona norte, com 42 postos de vacinações fixos. Lembrando que no dia 12 de novembro, essa primeira etapa, ele está contando sobre as visitações, mas, no dia 12 de novembro, é o dia D da vacinação e, logo após isso, vão existir 101 postos de vacinação? É, vão ser 101 postos, sendo 59 no dia 12 e, no dia 19, 42 postos, tomando 101 postos. Doutor Gilberto, agora, por que é importante a gente vacinar o nosso animal contra a raiva? Porque a raiva não tem cura, ela mata. Logo, a necessidade de evitar o contágio dos animais contaminados para o homem e, como a raiva não tem cura, ela mata, então há necessidade dessa prevenção. Então, está aí a convocação para todos aqueles que possuem animais, cães e gatos, ficarem atentos, procurarem informação e fazer a vacinação desse animal, porque a raiva é uma doença causada por vírus, então o risco é muito grande, viu, Tiago? Segue com você aí no estúdio. Ok, Candice, obrigado pelas informações, pois é muito importante que você vacine aí o seu animal de estimação.